Olá, eu sou a Marcela, bibliotecária do portal de periódicos Udesc, e vou te mostrar como desabilitar submissões e como desabilitar sessões específicas na versão 3.3 do OJS. Primeiro, vamos aprender a desabilitar as submissões em um periódico. No menu Configurações, Fluxo de Trabalho, na aba Submissão, temos a opção Desabilitar Submissões. Por enquanto, esse menu não está traduzido, e se o plugin de tradução de vocês não tiver habilitado, poderá aparecer com esse código. Ao marcarmos essa opção, o periódico não poderá mais receber submissões. Quando quisermos reativá-las, precisaremos desmarcar essa opção. Lembre sempre de salvar. Agora, vamos aprender a desabilitar sessões específicas. No menu Revista, na aba Sessões, aparecerão todas as sessões disponíveis e o botãozinho de inativá-las. Ao serem marcados, tornam aquela sessão desativada para novas submissões. Novamente, se o seu plugin de tradução não estiver habilitado, aparecerá um código ao invés da tradução para o inglês. Quando quiser reativar uma submissão, basta desmarcar a opção. Se gostou dessa dica, lembre de curtir o vídeo e se inscrever no canal da BUDESC para acompanhar os novos tutoriais.